Música A gente tem um outro vídeo sobre essa treta De mais 20 minutinhos do Ismael agindo A ex de furdúncio Vamos lá, chat Sem pila No Pix a gente passa direto pra Natália Greco Boa sorte Taylor Simão É passivo Supostamente passivo Versus Felipe Reich Se vocês acharam que era muita coisa A última vez que a gente veio comentar sobre esse assunto Pois tivemos supostas atualizações do caso Com supostos, contente, supostas, respostas e tudo mais A primeira parte era muito sobre o Taylor Se não ter terminado com a namorada pura e virgem dele Que segundo ele é uma falsa crente Mas a parte 2 é muito mais focada no Taylor e no Felipe Na verdade totalmente focada neles, né Porque agora o Felipe disse que o Taylor Simão é passivo Mas ninguém pode ficar sabendo Abafa A parte 2 dessa situação começou quando o Felipe Reich Foi até a casa dele e postou tudo nos... E fez um sexo nervoso os dois, assim ó Violento, violentíssimo Stories Segundo o Taylor Simão Não, essa é a casa do Felipe Reich Simplesmente vim na casa dele Ah, que netezinha, humilde Não humilde, mas de classe média Mas é, deve ser um puro andar Eu só pegava uma frigideira, assim ó Só pegava uma, assim ó Abrir a porta Qualquer coisa está me invadindo na propriedade Sem permissão Vim na kitnet dele e ainda entrei pra resolver o bagulho com ele Ele se trancou na kitnet Provas Não temos provas De que ele bateu no apartamento dele Mas temos uma suposta mensagem Se possível não expõe essas coisas sobre a minha mãe E eu ser adotado Porque é algo pessoal Mas o restante ok Quando eu estiver preparado Eu mesmo conto Gente, que pesado Qual que é a fita desses dois aqui? Eu tô sentindo uma tensão seca Me bloqueou Acho que borrou as casas Corajoso fica bloqueando os outros Porque tem medinho Você estava me bloqueando até ontem, né? Não Eu te bloqueio porque você me cansa Você não sabe discutir Ou distinguir a internet de vida real Não mesmo Me ameaçou Vou atrás de tu Até no inferno Não mexa com um aposentado Que não tem o que fazer Aí ele postou um vídeo De como que é o quarto Ver como que é a casa dele Eu tô curioso Gosto de tu Eu acompanhei a tu Da Doma Arquitetura Não mexa com um aposentado Que não tem o que fazer Eu gosto de coisa de casa Aqui Tem até um produção aqui Agora eu preparei Ele fingiu que queria alugar Pra conseguir entrar É inteligente É a meta do notador? É bizarro? É Não, se você tiver uma... Mas inteligente A escada que ele fala Que é do segundo andar da casa É a escada que fica Fora da kitnet dele De 18 metros quadrados Ou seja Ele grava vídeo No corredor do prédio Porque no quarto Não tem espaço E eu me acho máximo Gay, poderoso, rico E me ama muito Eu fico questionando Tanto que eu sou foda Gente, boa noite Eu sei que não é da conta De ninguém Mas como tem alguns aposentados Querem dispor onde eu moro Eu vim mostrar pra vocês O meu condomínio Porque pra quem não sabe Eu moro numa parte hotel Porque eu faço faculdade Dia de semana Eu terminei o meu ensino médio Eu não sou desocupada Igual algumas pessoas Mas essa parte hotel Que eu moro Ele é espalhado por São Paulo Os quartos são todos idênticos Porém os condomínios Ô amiga Indêntico I-dêntico Eu falo que eles estão competindo Pra ver quem tem menos Capacidade cognitiva, chat Logo depois Eu terminei o ensino médio Então eu vou mostrar pra vocês Porque aposentado Fala, fala, fala Mas nunca mostra a residência dele Essa é a varanda Ou a parte hotel O cara vai lá Respõe onde ele mora Ai, caralho Ah é, Felipe? Que estranho Que que aconteceu? Você desmatou a árvore, né? Só os quei em negativo Engraçado Não, peraí A cor da parede aqui é cinza? Hoje mudou de cor? Ah, você mandou pintar hoje Peraí Taylor tá obcecado pelo Felipe Eu falo, gente Tá rolando uma p*** Atenção sexo O ar-condicionado O ar-condicionado Que não era grudado na parede Você grudou na parede Putz Mudou o apartamento dele Todo em um dia Resumo Ele borrou tanto nas calças Que ele foi pra casa De algum amiguinho dele Mais tranquilo Acho que esse tipo de pessoa Não sabe escrever um roteiro E o único conteúdo Que eles conseguem produzir é isso aí É, gente É treta da engajamento Isso aqui é a única maneira Que eles conseguem relevância O Tanner precisa vender Os cursinhos de pegar A mulher dele, tá ligado? Vamos ver quanto tempo dura Essa nova casa dele Tamo junto Esse é icônico Esse daqui é muito icônico Pazera, vocês não vão acreditar O Taylor Simão veio no meu condomínio Olha ali o Taylor Simão Tá dormindo aqui na piscina Percebendo que ele tá sem talher em casa, né? Vamos dar um presente pra ele E aí, mano? Tranquilo? Opa Opa Beleza? E aí, mano? Pô, tem um presente aqui pra você Posso te entregar? Talher, mano É, porque você vê que você tá sem talher E ficou até emocionado Depois desse ano Eu não duvido que seja tudo fake Eu acho que é tudo fake Eles pegam no sigilo, chat Eu também acho É totalmente isso que eu queria Mas tudo que eu precisava É só um botarazinho, cara Totalmente Pô, mano Cadê a academia? O peito não tem uma divisão Arte, eu não ia comentar sobre isso, né? Eles banjam que faz academia Eles banjam que... Eu não ia comentar Você que comentou Eu só li o seu comentário Mas, né? Fica aí no ar Abri a live agora Mostrei o meu condomínio Mas eu também esqueci de mostrar na live E eu quero mostrar agora Ó, gente Não estamos aqui Pra zoar o físico ali Ele zoou o físico ali Todo mundo também Ah, foda Faz academia o caralho Tem uma coisa que não tá Eu tô honrando ser academia Tô com o físico melhor que o do Taylor, cara Que p*** é essa? Tá faltando no momento É talher Felipe, quero te mandar o vídeo do... No pronunciar isso Falando que você mora em Kitnash Já estava advogado Ele somente esqueceu de falar Que o quarto de estudante em São Paulo É uma rede Mas ele errou o edifício Agora eu mostrei pra vocês Espero que acabe Sobre eu ser adotado Falei que sou adotado KKKKK Ai, Felipe Ai, ele falou que vai expor Eu tô rindo muito Meu Deus Ah! Ele fingiu que era adotado O Taylor expôs que ele era adotado Mas ele não era Que mecanismo Eu não sei em quem acreditar, tá? Eu acho que sim São uma treta de dois pobres Que não tem nada na vida Tanto o Felipe Tanto o Taylor Os dois de classe média baixa Discutando Pra quem se acha mais rico É verdade Eu concordo A parte hotel É pra eu Cuidado com o suco Taylor Simão Você precisa de um gole do suco Taylor Simão Você precisa de suco Mas cuidado O suco ele vicia O suco ele afeta o cérebro Ficar de dia de semana, né? Porque eu faço faculdade Agora o barraco da pessoa É pra ele morar mesmo Consegue distinguir? Não faz Aqui fica a sauna do condomínio Aqui tem uma piscina olímpica Aqui é a parte da hidro Aqui é a parte do mercado É, realmente E agora a parte dos talheres Que é uma Coisa que nunca faltou pra mim Porra Né? E eu morar em a parte hotel Não me impede De visitar os meus amigos Mas também se eu morasse em kitnet Eu não teria problema Nenhum Porque eu moraria de dia De semana Diferente da pessoa Que mora o ano Todo No mesmo Vai ser fruto Né? Puta bagulho de ódio Ficou usando o microfone Mano Chato pra caralho O mic dele é melhor Paulo Tá te humilhando Que melhor do que? O mic ele sai com a vozinha Direitinho Entendeu? Direitinho Ah, ele voltou pra casa Dos pais dele Depois de Ele mostrou tudo E não mostrou nada Ou foi só impressão minha Estou inteiro na portaria Dos meus pais Eu acho bizarro Os dois Não faço acepção nenhuma De pessoas B.O. Leia todo esse texto E atenção Antes de qualquer procedimento Autocomentário sobre marketing Salmão compareceu A creche Que o filho de dois anos Da minha tia estuda Pra ameaçar ela Uma criança de dois anos Vocês estão entendendo a gravidade? Mostrar a vista Paulo, joga isso fora Você está relacionado ao Felipe De algum jeito agora Putz, verdade O meu apartamento Pra vocês agora Felipe, antes de correr Pro apartamento de um amigo E falar que é seu E mostrar a sacada Você tem que esquecer De apagar os vídeos Onde você mostra O seu apartamento Porque a sua sacada Porque a sua sacada Do seu apartamento De verdade É cheio de planta Não é cheio de prédio Que preguiça Que preguiça Os caras gostam de mostrar Onde mora Qual que é a fita É, não tem um móvel mesmo Que cara de hotel Qual que é a cara de hotel Qual que é a cara de hotel O seu sofá É muito maior que esse Ele não era aposentado Aos 20 e poucos anos Multimilionário Sem uma decoração Duas facas Dois garfos Acabou E um deles Deve ser o que o menino Deu na piscina Né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu A Iambi Gosto muito desse aplicativo A Iambi Que foda Agora Que a minha casa é outra Um olho na câmera Outro na porta Só porque a minha casa Mudou de cor Porque o meu ar-condicionado Mudou de lugar Nada a ver, gente Gente, tô zoando Aquele fantasma lá Que fugiu da casa dele E foi pra casa De algum amigo E gravou falando Que era a casa dele Mesmo o ar-condicionado Tendo mudado de lugar Mesmo não tendo nada dele lá Mesmo a parede Tendo cor diferente Entendeu? Não tô na minha casa não Tô em São Paulo Meu Deus do céu Tô em São Paulo Entendeu? Só saí do Muquifo Que eu tava Entendeu? Porque onde ele mora Aquele Felipe Eu tive que ficar Do lado da casa dele Entendeu? Porque ele mora no Muquifo Entendeu? O bairro dele é péssimo Entendeu? Aí não tinha lugar decente Pra ficar Agora que eu tô Só em São Paulo Aí eu fui ficar Num lugar decente Entendeu? Agora eu tô num condomínio aqui Como que gira Essa porra aqui? Gira! Inimigo número um Da tecnologia Enfim Agora eu tô num Ele não girou Ele não conseguiu Fazer o negócio girar Condomínio aqui Filé, entendeu? Parece criança brigando Mas é criança brigando mesmo Essa galera aí tem a maturidade De um pão de forma Puma Aberto Agora tá Que antes Gente, é dois criadores de fanfic É dois criadores de fanfic Um fazendo a fic de um lado E outro fazendo a fic do outro Entendeu? Cada um nas suas respectivas Airbnbs Fazendo fic Entendeu? Cada um com o seu cada qual O Taylor é gay mesmo? É Vou mostrar o print pra vocês Agora chegou um Ok, chat Chegamos no momento interessante Que é aquele tal do print Que falava que o Taylor era passível Eu quero ver essa brincadeira Momento Crianças, estudem e se formem Pra não virarem Taylor Simão E Felipe Reich Felipe veio com prints Segundo ele Supostos prints Afirmando que o Taylor Simão É gay E a gente vai analisar Toda essa situação Não é só gay como é passivo Né? Não é só gay como é passivo Taylor Simão 2026 Vou pegar aqui a foto pra vocês Vou pegar um take sem a rosinha Eu queria um take sem a rosinha Achei Você briga à toa Vamos sair em São Paulo Fazer algo sozinhos Oi? Sair com você pra quê? Eu te pego no sigilo Ninguém pode ficar sabendo, tá ligado? Se não, eu vou me zoar Você é ativo ou passivo? Aqui tá Ó, aqui ó Você é ativo ou passivo? Tô versátil, você Passivo Não conta pra ninguém Se não, eu te quebro na porrada Mas esse é um vídeo, isso é uma live Ou seja Será que ele mostrou o perfil mesmo? Ele respondeu Se eu te vejo pessoalmente Te jogo sal Se achando que é sapo Meu Deus Moé, vou mostrar o print pra vocês Ele faz algo mesmo Meu Deus, o áudio maravilhoso Por mais idiota que o Taylor seja Ninguém tem o direito de tirar ninguém do armário É verdade Tem isso também Mas tem alguns casos que eu São poucos Mas tem alguns casos que eu fico assim Ah, não vi Ai, ai, esse o Felipe Ei, ei Pouquíssimos casos Pior que não É bem chato isso aí, mano Bem complicado Bem complicado isso aí Não tô falando que esse é um deles Nem tô dizendo que não é Nem tô dizendo que é Tudo suposto Supostamente Ai, que bonitinho Que foda Inclusive vou soltar o áudio, ó Coisa que ele não conta Que ele é gay, né Vocês estão conseguindo ver? Ele falou mesmo Que ele ia tentar fazer minha vida Um inferno Porque eu não quis ficar com ele Inclusive vou soltar o áudio, ó Vamos ouvir o áudio Eu apresentei que eu vou te aposentar Pro resto da vida Eu não cansei de ele Como eu falei, eu sou aposentado Você que é uns animais Você tá f***ido Pro resto da vida Você arrumou um inimigo Pro resto da vida Enfim, gente O que que tem esse áudio? Não tem nada demais nesse áudio Enche Pô, eu queria a prova De que não fosse fake Ia deixar tudo mais emocionante Beijo Vou encerrar a live E aí teve resposta Teve resposta Qual que foi? Nossa menina Deu até uma palpitação Nossa, eu perdi dois litros De medula óssea Ao ver nesse áudio Pelo amor de Deus Nossa, eu senti uma sensação aqui Agora Que eu nunca tinha sentido Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Não tinha consciência Afetei o psicológico de vocês sim Me mandem o Pix Eu pago a terapia de cada um Depois dessa barbaridade aqui Experiência de quase morte E esse é o cara que vem de curso, tá? De pegar a mulher, tá? Eu acho que o Jean L Será que tá melhor que ele? Eu não queria Ele só falava Né? Meu Deus Olha Que risco Inimigo número um do setembro amarelo Situação Ex-humano Menina Que situação Nossa senhora Vamos lá, putinho Ah, por que, cara? Hoje, Luana Eu tô passando mal Eu não vou dormir Bons pesadelos Esse vai ser o motivo De você vir pra cama fria A cara do Ismael Que pariu? Eu te uso a bastante Só tem até um peido E você não vai nem ver Porque vai tá vendada Isso é um sequestro? Por que vai tá vendada? O cara é a panela de pressão Ô, chat, às vezes a gente paga muito caro por conseguir ouvir, véi Meu Deus, eu tô... Nossa Eu não tava preparada pra isso Quando eu aprovei essa pauta Essa pauta não era pra sair hoje Mas eu tava feliz Porque acabaram de mandar vários emojis do setembro amarelo Aqui no chat Eu aprovei essa pauta Porque eu falei assim Não, gente Hoje eu quero comemorar Saudades da dedada na bunda do Yane, véi Eu não sabia que ia estar nesse nível Eu não sabia De verdade, eu não sabia Pô, botassem o avizinho antes Bota um Arning de Gore Eu sabia mesmo, de verdade O que estaria acontecendo nessa pauta de hoje O Felipe me tiraram do armário O Felipe me tirou do armário Olha só que absurde Ai, vamos... Olha, supostamente, o print que eu enviei pra ele, né Isso aí é meu, viu? Supostamente Eu deixei Pedi autorização pra mim Pausar Eu pedi, eu pedi, chat Eu pedi Eu tenho o direito sobre o supostamente Não pediu Não é assim chegando E coisa da janelinha, não Eu sei que você vê meus vídeos, Taylor Mas não é assim que funciona Não é assim que funciona Tá meio mal feito aqui, sabe? Mas nada demais mesmo Vamos sair em SP Fazer algo sozinhos Oi Vamos sair Quem é você? Por quê? Te pego no sigilo Ninguém pode ficar sabendo, tá ligado? Senão vai me zoar Se é ativo ou pass Sou o best Pass Não conta pra ninguém Perdi cinco anos da minha vida com esse vídeo Correto E a única coisa que eu tenho pra falar desse print é que Ai, isso vai me dar um direito autoral, vai Eu virei quem? Meu Deus do céu Obviamente ninguém acreditou no print, né? Mas enfim, vamos falar sério um pouquinho Primeira coisa, é óbvio que é um print fake Mas o intuito É, eu imaginei, eu imaginei O intuito dele foi me ridicularizar Falando que eu sou passivo Isso é motivo pra ridicularizar alguém? Não, não foi essa a intenção Tô falando que eu acredito ou não no print do Felipe Mas a intenção não foi falar Ai, nossa, olha como ele é inferior, ele é passivo Não, a questão foi tentar te colocar no lugar onde Você que se diz o machão pegador E que come todas as novinhas Abre, abre, abre Mas no off você supostamente seria uma pessoa LGBT Você iria contra tudo que você prega Essa foi a intenção Não precisa ter muitos neurônios pra você entender A ideia não foi ridicularizar Ai, olha lá, ele é passivo, ele é inferior Mesmo a gente que tem assim Pouco intelecto mesmo, pessoal Ai, terminou isso no médio O fundamental tem completo e tudo mais Já entende Não vem com a militância pra cima de mim uma hora dessa não Que eu não comprei, não Eu, eu vou lá Red pill desconstruído Acho, entendeu? Essa pessoa LGBT e tal Enfim Parabéns pra ela, entendeu? Vida que segue Agora, eu acho que isso pega até mal no meio LGBT Porque Meu Deus O cara passou a vida toda falando mal de mulher Os LGBTs tem algo contra Você tirar a pessoa à força do armário Eu sei que isso é errado Porque eu tenho amigos LGBTs Todo mundo falou que isso é feio Eu tenho até amigos que são Ele meteu o S Então eu perguntei pro meu primo quem é gay É normal? Ele falou que não é Então é só isso que eu tinha pra falar mesmo Eu não vejo a sua Mas pior que isso é um bagulho muito paia, mano Esse bagulho tipo de tirar do armário assim Opção sexual, sem motivo pra alguém te expor Opção sexual? Já que a opção me responde Quando que você optou por ser passivo? Não tô afirmando que você é Estou perguntando Não que isso seja um impedimento pra alguma coisa Exatamente Não, ele não tá falando que você traiu com ela E sim que você deu uma em cima E ele falou que se visse você Jogaria sal Porque ele pensaria que era um sábio E eu poderia trair Eu ia escolher com você Um pescocinho Mas com o outro Ou qualquer outra pessoa E tava suave Um corcunda Eu não sei se você tá muito em tempo De julgar a aparência dos outros não Teram em cima Eu não sei se você é o maior exemplo Beleza pra você julgar a coluna das pessoas não Meu Deus Eu não tinha ideia que eu ia passar por isso No meu dia de hoje Não tava pronto Mas já acabou Graças a Deus Eu não sei se você tem vídeo Eu não sei se eu fez Eu não sei se eu tenho Ele está para você Eu não sei se eu ainda A mena Ele está soando Ele está marcado Eu não sei E um Você é um